Fala galera, seja muito bem-vindos ao Review Paixão Câmeras, hoje com a Canon EOS T5i, que pode ser encontrada no mercado com as lentes 18-55 STM ou 18-135 STM. A Canon ao longo do tempo vem sempre reformulando a sua série Rebel, que é voltada principalmente para você que deseja iniciar um curso de fotografia e aprender um pouco mais de abertura, velocidade, ISO. Nessa câmera o usuário vai encontrar a excepcional qualidade de imagem. São 18 MB combinados com o sensor CMOS de alta sensibilidade, que me permite ISO até 12.800. Ela dispõe de 9 pontos de foco e tem características de você ter autofocos quando você mexe no zoom. Ou seja, quero fazer um vídeo e mexer no zoom. Assim que eu mexo no zoom, ela acompanha o foco. Eu posso tocar na tela da T5i, que inclusive é a touch, eu posso tocar na tela e escolher o foco onde eu quero. Um excelente custo-benefício para você que está pensando em adquirir um equipamento para iniciar um curso e aprender um pouco mais de abertura, velocidade e ISO. Essa 18-55 que está aqui na T5i, se compararmos com o padrão do filme, a película antiga, o fotograma em si que media 35mm, ela na verdade seria uma 28-90. Ou seja, é essa a impressão que você vai ter quando fotografar com ela. A perca desse ângulo de 18, ela virou uma 28. E a aproximação, ou seja, o ganho do zoom. Então ela é uma 28-90. Basta você sempre multiplicar por 1.6 para qualquer lente que você tenha. O interessante para você que está começando e já gosta e tem conhecimento de mexer com Lightroom, Photoshop ou outros programas de edição de imagem, é que a T5i consegue fazer fotos no arquivo RAW, que é o melhor tipo de arquivo para você fazer o pós-edição. Você não perde informação de cor, nenhum outro tipo de detalhe que outros arquivos não te entregam. Então a T5i faz foto em RAW. E na hora de escolher acessórios para ela, fique ligado nas compatibilidades. Uma das importantes escolhas é o cartão de memória. A T5i consegue fazer vídeos em Full HD com até 30 fps por segundo. Ou seja, para que você tenha o máximo de resultado em relação a um vídeo nesse formato, o cartão tem que ser um cartão classe 10. Existem marcas como Sandisk, Transcend, Lexar, que tem essas soluções de cartões. O cartão lá tem duas informações em teoria básicas. Taxa de transferência, a T5i trabalha com cartões de 48 MB para cima, já é o novo da Sandisk. E velocidade escrita, ou seja, de 276x para 300x seria um cartão já perfeito para acompanhar esses vídeos em Full HD e conseguir também captar as fotos, que ela faz 5 fotos no segundo, de forma instantânea, sem esperar que o cartão processe as imagens para que libere novamente. Ou seja, assim que eu bater 5 fotos, ele já está apto para eu bater mais 5 fotos. Ou seja, para FPS, que é o Frames por Seconds, a Canon T5i tem que trabalhar com cartões de pelo menos 48 MB por segundo. Então fique ligado na hora de escolher cartões de memória para a T5i. E uma das novidades que você vai encontrar na T5i é o sistema de foco que foi super aperfeiçoado. O sistema de foco ficou mais rápido, ficou mais silencioso e agora é contínuo. A gente tem aqui a lente 40mm, que é da linha STM, que ela é 2.8. A gente tem aqui a 10-18, que é uma grande angular. Tem a 18-135, que você consegue encontrar no kit da T5i. E tem também a 18-55, que é uma lente que vem também no kit. Você pode optar tanto pela 18-55 ou 18-135. Se você usar essas lentes combinadas com a T5i, você realmente vai encontrar um sistema de foco, como eu falei, rápido. Ficou muito mais rápido do que modelos passados, como o T3i e o T4i. Um sistema de foco mais silencioso, ou seja, você não tem grandes turbulências, barulhos em fazer vídeos externos. O sistema de foco ficou muito silencioso em relação à lente. E você agora tem um sistema de foco contínuo. Eu posso mexer no zoom, eu posso dar o zoom e não me preocupar com o foco. Porque o sistema STM vai reconhecer o foco onde você quer. Uma das características legais, também uma das vantagens, é que pela T5i e Cetouch, eu consigo tocar na tela e escolher o foco onde eu quero. Ou seja, eu tenho 9 lugarzinhos para tocar na tela e escolher o foco onde eu quero. Ou seja, sistema de foco super aperfeiçoado no live view, no monitoramento ao vivo, tanto para foto, tanto para vídeo, tá? Para foto não é muito usual porque acaba que gasta um pouco mais da bateria, né? Mas também funciona muito bem. Para você que não gosta de botar o olho ali e ficar visualizando, né? Você pode usar pelo LCD, gasta um pouco mais de bateria. Mas coloca o olho que você vai ter um enquadramento melhor, tá? É uma das técnicas aí que você consegue usar para ter um enquadramento mais certinho, tá? Bom, tudo isso você consegue com a linha nova da Canon, a linha STM, ou a linha que já existe na Canon, que é a linha USM, né? Que ela também acompanha o foco e tem um sistema de foco rápido, silencioso e contínuo, né? Você consegue ter o foco contínuo também. Uma das características legais da Canon T5i é o sistema de TTL integrado também. Aquele que eu posso levantar o flash pop-up da câmera, habilitar o flash no modo slave e disparar sem o uso de um rádio flash. Então, galera, esse é o kit da Canon T5i, quando você compra ou com a lente 18-55, tá? Ou com a lente 18-135. Aí a Canon, ela fornece junto a tampa do corpo, que é para você proteger, evitar de entrar poeira aí no sensor da câmera e você gastar um valor para limpar, tá? Então, a tampa do corpo, o carregador, o original, tá? O modelo é o LC-8, o cabo USB, que a gente não recomenda muito, né? Imagina o seguinte, você vai estar usando a câmera para transferir as fotos ou vídeos para o computador em si, mas você vai estar usando a câmera. A câmera, em teoria, custa caro. Então, a gente recomenda você tirar o cartão de memória e colocar aí no leitor de cartão ou colocar no próprio computador. Tem a bateria aqui, que a bateria é uma bateria de lítio. Ela também, você não pode, por exemplo, deixar ela parada durante muito tempo. Você tem que sempre carregá-la, né? Por exemplo, você vai deixar ela parada por dois meses, carrega ela toda e depois eu guardo. Senão, quando eu for recarregar novamente, ela perde a capacidade de recarga e não consegue recarregar. Então, a bateria tem disso, também não pode cair no chão, tá? Bateria original da Canon LPA8. Tem aqui a tampa traseira da lente. Tem aqui a alça, né? Aqui é o cabinho para que você possa carregar o carregador. Você bota na tomada. E a Canon, ela disponibiliza também o manual que vem em CD, tá? Tem todas as línguas aí. E o programa, o EOS Digital Solution Disk, tá? Que é um software que a Canon disponibiliza para você editar o arquivo RAW. Então, se você não tem Lightroom, Photoshop no computador, você consegue fazer uma configuração do arquivo RAW por esse software, tá? Ele abre o arquivo RAW e dá para você editar. É isso que a Canon T5 vem, tá? Bom, a gente tem na parte lateral aqui da T5i, uma entrada para você botar aqui um cabo, né? Para você fazer longa exposição, né? Tem que ter a pinagem certinha aí. Você consegue fazer aquelas fotos longa exposição à noite. Tem entrada aqui para você botar um microfone. É uma das diferenças da série I da Canon. Que existe na Canon a T5 e a T3, que é um modelo que já saiu de linha. Esses modelos não tem entrada para você botar microfone. É um dos diferenciais aí da série I. Que é mais voltada para você fazer foto e vídeo, né? E além de ter essa entrada para você botar um microfone, ela tem aí um monitor articulado, que dá para você visualizar melhor o vídeo, né? Aqui tem o áudio e vídeo para você usar numa TV normal. E tem o padrão HDMI, que é um padrão novo aí, né? O HDMI, ele passa uma qualidade maior se eu tiver um televisor de LED compatível também com a entrada HDMI. Então essa é a conexão lateral que a Canon tem. A T5i, ela tem quatro conexões aí. Uma para você fazer longa exposição com cabo. Uma para você botar o microfone para gravar um som com microfone externo. O áudio e vídeo para você usar num televisor. E o HDMI para você usar num televisor com mais definição e com mais qualidade. E a lente que a gente tem aqui é aquela lente 18-55, né? Que vem no kit dela, da T5i. Onde você tem aqui o botão para você botar em autofocos. Que a câmera, ela faz o foco certinho onde eu aperto esse botão, tá? O botão dos dois estágios. Primeiro o foco e depois disparo. E tem o foco manual. Que eu posso habilitar ele para cá e fazer o foco por aqui, tá? Então é legal para quem gosta de fazer foco manual, foco na mão. Bom, a lente também tem aqui o estabilizador de imagem. Que ele está on aqui, ele está ligado. Ou seja, ele está ativo, né? Eu estou com a câmera na mão. Ela compensa, né? Trepidações maiores. Se eu tenho um tripé, por exemplo, apoiei no tripé. Ou em qualquer superfície. É legal desligar, né? É legal desligar porque senão a câmera pode se confundir. E tentar estabilizar. É uma câmera que em teoria já está estabilizada no tripé. Então sempre desliga quando você botar em qualquer superfície, tá? Lateralmente aqui a gente também tem um flashzinho, né? Que você pode apertar aqui para que ele levante. É o flash pop-up que a gente chama. Então você pode apertar esse botãozinho aqui que ele vai levantar. E a Canon T5i tem na parte de cima aqui um seletor, né? Esse A aqui é de automático. A câmera está controlando a abertura, a velocidade, ISO. A câmera se controla toda. Se ela, por exemplo, sentir necessidade de mais luz, ela vai levantar o flash. Ela vai meio que... É o modo automático. É o modo que a câmera, mesmo que se comanda. O P, ó. O P é o que a gente chama de programa. Então se você colocar no P aqui, a câmera vai controlar. Abertura e velocidade. Ela só vai, de forma nenhuma, pedir o flash. O flash não levanta, tá? Aqui a gente tem modos semi-automáticos, né? É o modo TV e modo AV. O modo TV é aquele modo que você consegue controlar a velocidade. Ou seja, você dá uma informação, a câmera te responde com outra. Então se você consegue controlar a velocidade aqui, a câmera vai te dar uma informação de abertura. Ou seja, você controla a velocidade e a câmera te dá a abertura correta. E aqui é o contrário. Você controla a abertura, tá? A quantidade de luz que entra pela lente e tal, né? E a câmera vai controlar a velocidade em si, que a câmera vai abrir e fechar o espelho e bater a foto. Ou seja, você consegue controlar aqui a abertura e a câmera te dá a velocidade. E o modo M você controla tudo. Abertura, velocidade, ISO. Que você pode ter um botão rápido aqui de apertar o ISO. Ele vai te mostrar, entendeu? Onde que você quer o ISO e tal. Aqui, passando aqui, a gente tem o modo que a gente chama de SCN. É o modo de cena. Ela tem várias pré-definições aqui, vários efeitos. A gente tem aqui o modo desportos também. Que é o modo que a câmera... É o modo automático, né? A câmera dispara várias fotos sequenciais. Basta você focar e manter o dedo pressionado. Ela vai disparar o número de fotos, tá? Tem o modo que a gente chama de grande plano, que é o macro. Ela consegue focar um pouco mais próximo. Tem aqui o... O de paisagem, né? Que é pra você fazer fotos em ambientes externos. Tem o criança, né? Tem o modo criativo. E tem o modo que você elimina o flash, tá? Tudo isso você consegue controlar também no botão que a Canon tem de atalho. O botão de atalho é esse botão aqui, ó. A gente chama ele de Q, tá vendo? Tem um Qzinho aqui. Quando você aperta esse botão... A câmera tem que estar... Ó, quando você aperta esse botão, ele meio que me dá uma pré-definição do que eu quero fazer aqui. Por exemplo, se eu quero controlar, em teoria, o ISO, né? Eu posso botar ISOs mais altos e tal, mais baixos, né? Basta eu apertar esse botão de atalho. Ele vai me dar algumas pré-definições que eu posso fazer em qualquer situação, tá? Aqui é a compensação de exposição do flash. Consigo apertar nele aqui também e botar o flash com mais brilho ou menos brilho, né? Mais escuro, no caso. Repara que a câmera é toda touch, né? Então eu consigo fazer esses ajustes apenas apertando na tela mesmo, né? Aqui a gente tem aqui uma série de filtros, né? Que eu posso botar uma cor diferente na minha foto e tal. Aqui tá no automático. Tem o standard, tem o portrait. Tem o landscape, que é pra paisagem. O natural e tal. Tem vários modos aqui que você consegue fazer fotos com as cores diferentes, né? A gente vai aqui, ó. Isso aí. Pra ver o white balance, tá? Tudo isso você consegue aqui nesse botão que é um botão de atalho. O white balance, por exemplo, que a gente tem aqui, tá vendo? Se eu apertar o white balance aqui, ó. Quando eu tiver fora, ele vai me dar o número de kelvans que eu quero aí. Quero trabalhar com 5.200 kelvans, que é uma luz mais branca, né? E tal. O 3.200, que é uma lâmpada mais amarela. Então eu tenho esses botões aqui, é mais fácil aqui também. Como eu tenho aqui, o que eu consigo fazer é o disparo de uma foto apenas, disparo de várias fotos por segundo. O temporizador, né? Que ele vai de 2 a 10 segundos. Posso presetar isso aqui também, tá? Ou a gente tem aqueles filtros criativos também aqui, ó. Monocromático, que é preto e branco. Aqui, o monocromático, preto e branco, né? A gente tem aqui o tipo de foco que eu quero, tá? Se eu quero o foco servo, que acompanha o movimento. Se eu quero o iFocus, que ele trava o foco certinho. Se eu quero o foco normal, que a lente vem pré-definida de fábrica mesmo, tá? Bom, aqui a gente tem o set, que eu configuro o que eu quero fazer, por exemplo, ó. Tem aqui o white balance, que é o balanço de brancos. Tá no... Eu quero botar em flash. Eu tô usando o flash externo, por exemplo. Eu vou pré-defino aqui, aperto o botão set, tá? Bom, aqui eu consigo revisar as fotos. O câmera não tem foto nenhuma. Apagar as fotos aqui, né? Eu tenho, por exemplo, um botão aqui, ó. Que eu consigo ativar a visualização ao vivo, tá? Do LCD. Aqui em cima eu tenho também um ajuste de optria. Pra você que usa óculos, né? Você consegue moldar o grau do seu olho, tá? A gente tem aqui no botão o menu. E vai pra fora, né? O menu tem a qualidade de imagem. Que você consegue botar aqui em RAW, ó. O RAW vai consumir um pouco mais de cartão, tá? Os arquivos são grandes, tá vendo? Aqui a qualidade de imagem, se eu quero em JPEG. Se eu quero em Mídia, se eu quero em Small, tá? Se eu quero o RAW mais JPEG. Você consegue fazer essas definições aqui no menu, tá? Muitas coisas aqui, né? Então você pode, com a ajuda do manual, se guiar um pouquinho melhor, tá? Mas o importante é o seguinte. O que a Canon tem de legal é um botão de atalho aqui, tá? Que esse botão de atalho você consegue pré-definir as coisas mais importantes aqui que você vai fazer em cada tipo de foto, ó. O fotômetro, por exemplo, né? O tipo de medição que a gente quer. Quero pontual e tal, né? Esse botãozinho aqui faz uma grande diferença, tá? A lente aqui, ela tá pra foco manual. Eu posso escolher ali o foco automático. Ele vai me dar uma outra opção aqui, né? Bom, legal do touch também, né? E é isso aí. E essa é a Canon T5i, que tem ótimo custo-benefício. São 18 megapixels no sensor CMOS de alta sensibilidade. O ISO dela vai a 12.800. Ela tem nove pontos de foco. Tem um sistema de foco novo no modo Live View, que é mais rápido, mais silencioso. E todos esses equipamentos você vai encontrar na nossa loja, na Paixão Câmeras, que fica no Avenida Rio Branco, número 156, na Sobreloja 239, aqui no Edifício Avenida Central. Nosso site é o www.paixãocâmeras.com.br. E no próximo vídeo, falaremos sobre a Nikon D5300, que é um dos comparativos que se fazem em vários fóruns T5i e D5300. Então não perca. O próximo vídeo será sobre a Nikon D5300, que é bem legal também. E no próximo vídeo, falaremos sobre a Nikon D5300. E no próximo vídeo, falaremos sobre a Nikon D5300.